O que você está fazendo, amor? Estou vendo umas fotos do Diego, pai dele. Ele parece bem feliz. É. Você sente falta dele, né? Sinto. Estava gostando dessa ideia de ser pai. Que bom, Júnior. Que bom, porque eu tenho uma notícia pra você. Você vai ser pai. Só que agora é pra valer. Mas é sério isso, cara? Mas essa é a melhor notícia que eu já recebi em toda a minha vida, meu amor. A gente vai ter o nosso filho, amor. Tchau. Eu tô esquecendo. Pois é, viaja essa ideia dentro de você. Deixa lá no fundo que é pra ninguém ver. Como é linda a nossa relação.